Eu na agir E no alentejo É lá que eu quero morrer E eu quero levar comigo Terra que me viu nascer Ó meu querido alentejo Foste no tempo esquecido Ninguém te dava valor Viveste adormecido Música No mundo não há igual Foi por isso distinguida Patrimônio mundial Eu nasci no alentejo É lá que eu quero morrer Eu quero levar comigo Terra que me viu nascer Música 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 Música